O que é isso? Capivara, essa capivara é pra mim. Essa capivara não vai mais ficar pra você não. Essa capivara é minha. Ela é minha. Dá, dá capivara se não vá ficar. Essa capivara vai ser minha. Eu quero socar a vara para mim. Ele tá... Did someone call a doctor? Eu sou caçado! So超 muito bom! Eu pensei emza para mim e me abriendo! E também diz? Você não pode me 1967 para você com tudo. Você está então fazer uma presença? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ele é palhaço. Se votar nele, ele ganha o jogo. Então o xerife mata ele, mano. Então o xerife mata ele. Eu mato ele, então. O xerife mata ele. O xerife mata ele. Oi, gente. Vota em mim. Eu mesmo votei em mim. Ele deve estar fingindo ser o palhaço, mas ele é o botão. Eu vei. Eu vei. Vota em mim. Vota em mim. Kala að bók. Kala að bók. Perdeu, perdemos, 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 ela não era a parte da construção. Ou seja, o verde é o palhaço. O verde é o palhaço e fyrir a ele. O verde é palhaço, o verde é palhaço. O verde é palhaço, eu regi að segja púlu, púlu. O verde é palhaço, o verde é palhaço, o verde é palhaço, púlu. O verde é palhaço, o verde é palhaço, púlu. Eu reencarnei e matei Oh, o que é que ele te matou? You are all beneath me E aí E aí E aí E aí Eu E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.